Loja Nova Era Games, o lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço. Acesse já, primeiro link na descrição. E justamente no dia de hoje, dia 6 de dezembro, essa DLC está sendo disponibilizada pra todos nós fazermos o download e desfrutávamos ao máximo de tudo que essa atualização oferece. Que mesmo você que já fez a atualização dessa DLC, tenho certeza que você ainda não sabe todo o conteúdo que veio presente a ela. Por isso que é importante você ficar até o final do vídeo que eu vou mostrar tudo em específico, tudo in oficial e todo o conteúdo presente. Então fica até o final do vídeo, só lembrando que eu deixo o seu like aqui embaixo, o seu like sempre me ajudando pra caramba. Vocês sempre estão curtindo os vídeos de atualizações e informações, então é só aqui que você vai ver esse tipo de conteúdo, cara. É por isso que é importante você deixar o seu like e se inscrever no canal, porque eu acho muito difícil você achar outro canal que traga todas as informações com a mesma credibilidade e a mesma velocidade que eu trago pra vocês. Por isso que é importante você que gosta de PES e quer ficar por dentro de tudo que rola, se inscreve no canal e ativa o sininho. E bora lá começar! Bom galera, finalmente a DLC 3.0 de PES 2019 já está disponível. Essa aqui é a última DLC desse ano, galera, trouxe um conteúdo diverso de forma geral. E sim, agradou muito a comunidade e as coisas presentes nessa DLC. Portanto, galera, eu vou falar pra vocês todos os detalhes a partir de agora. Primeiramente, vamos dar seguimento ao assunto que eu falei no vídeo de ontem, que sim, as novas lendas já estão disponíveis no jogo. Agora é só nos resta, galera, aguardar as campanhas do MyClub para termos sim a oportunidade de tirar alguma dessas. Bom galera, essas lendas presentes são o Denilson, o Ricardo Rocha aí, o Lugano e o Diuli, que eu acabei por não anunciar pra vocês no vídeo de hoje. Mas elas também estarão chegando, esse grande jogador e o Batistuta também. Bom, elas estarão disponíveis em breve pra vocês tirarem no MyClub. Eu não vou me aprofundar muito nesse assunto porque eu já falei todas as informações em específico no vídeo de ontem. Por isso que eu recomendo que vocês deem lá uma olhada caso você queira saber mais detalhes sobre essas lendas. E agora vamos falar sobre o conteúdo em específico, galera, que já está disponível pra vocês no PES 2019. Bom, galera, a novidade fica por conta da seleção brasileira parcialmente licenciada, como eu citei pra vocês em um vídeo passado. Isso nos comprova que a CBF, sim, não tem o direito da imagem dos jogadores, galera. E o licenciamento se torna, pelo menos nessa versão, de forma individual com cada jogador. Outra novidade, galera, foi o licenciamento do zagueiro Jeromel. Porque, sim, a Konami tinha postado no seu Twitter oficial, galera, uma imagem onde eles mostravam, sim, a seleção do Campeonato Brasileiro. E na lá havia presente o Pedro Jeromel. Então eu recebi uma pergunta dizendo se isso poderia, sim, ser um rumor ou um spoiler de que receberíamos a face de sexto jogador no jogo. Eu respondo de que não, pelo qual motivo? Porque a Konami, sim, tem essa parceria com a entidade CBF. E eu achei que eles tinham postado isso só por conta dessa parceria, que não havia nada relacionado à presença do jogador ao jogo. Só que, felizmente, galera, sim, felizmente eu estava enganado. E recebemos, sim, a nova face de Pedro Jeromel nessa DLC 3.0. Uma face que ficou, simplesmente, sensacional, galera. Uma nova face desse grande zagueiro e, realmente, ficou incrível, galera. Sendo assim, a seleção brasileira ficou com Jeromel, Cássio, Fagner, Renato Augusto, Coutinho, Fernandinho e Firmino, galera. Esses jogadores já estão presentes na seleção brasileira. Vamos esperar as próximas atualizações para que a Konami sim possa incluir os outros jogadores que ainda faltam, que ainda estão pendentes nessa seleção. E, além disso, galera, tivemos adições de bolas da Nike, Adidas e diversas chuteiras novas. Vocês estão dando uma olhada aí nas bolas novas que chegaram, galera. E também das novas chuteiras que foram muitas. Tivemos as chuteiras da Adidas, da Mizuno, da New Balance, da Puma e da Umbro. Sim, galera, nenhuma nova chuteira da Nike. Que foi até uma correção que eu faço aqui para vocês, porque eu disse para vocês que receberíamos alguma chuteira nova da Nike. Mas não era da Nike, é sim da Umbro, galera. Sim, recebemos uma nova chuteira da Umbro, que é uma chuteira sem cardarço, muito linda. Aquela chuteira clássica preta que realmente fará muito bem ao jogo, galera. Novas chuteiras da Adidas também, chuteiras lindas, que é distribuidora que sempre está recebendo mais chuteiras dentro do jogo. Linda chuteira e novas chuteiras também da Mizuno, da New Balance e também da Puma, pessoal. E, além disso, galera, também tivemos a adição da Taça da Liga Chinesa. Sim, uma taça que até então era genérica, já tinha a Liga Licenciada que chegou junto à DLC 2.0 e eles só incluíram, sim, a Taça da Liga Chinesa. E ao lado da Taça da Liga Chinesa também foi inclusa a bola do Campeonato Argentino, que é uma coisa que eu já tinha confirmado para vocês em alguns vídeos passados. E continuando a falar sobre o Campeonato Argentino, além da bola que nós tivemos também inclusa, que era uma coisa que já devia ter chegado desde o seu lançamento, que é que tem o Campeonato Licenciado, a Super Liga da Argentina Licenciada, já devia sim ter a bola do Campeonato. Mas tudo bem, eles incluíram agora na DLC 3.0. Mas além da bola que recebemos nessa atualização, também tivemos a transição do Campeonato Argentino, sim. Aquela cena de transição que já tem presente em algumas outras ligas que são licenciadas. Ainda não temos presentes no Campeonato Brasileiro, mas eles já incluíram a cena de transição também do Campeonato Argentino. Isso é bem legal, apesar de não chegar os placares ainda das ligas, que era uma coisa que eles prometeram que teria sim, galera, até agora nada. Mas pelo menos a cena de transição já é alguma coisa que já dá aquele realismo, aquela atmosfera de Campeonato Argentino. E também tivemos ajuste dos uniformes de alguns clubes e seleções. Além do terceiro uniforme do Corinthians, que eu já tinha confirmado para vocês, e também o uniforme do Vasco, galera, que são os terceiros uniformes, os uniformes alternativos. E além disso também, galera, tivemos a adição da seleção tailandesa presente no jogo. A liga já foi incluída na DLC 2.0, e dessa vez na DLC 3.0, eles incluíram sim a seleção do país de forma licenciada e oficial. E além disso, galera, também dois lindos estádios foram incluídos no jogo, que é o Palestra Itália, cheio de detalhes, e o estádio do CUP, que é dois estádios que eu já tinha se noticiado para vocês anteriormente. Com uma linda iluminação e ambientação, galera. Além disso, a Konami também realizou uma reformulação do túnel de entrada do estádio do Liverpool. Sim, eles mudaram sim, como eu já anunciei para vocês, eles iriam sim melhorar a cena de entrada, eles mudaram sim por completo a cena de entrada dos túneis. E ficou sensacional essa nova cinemática e essa nova arte de design que foi incluído dentro do estádio. Outra parte boa dessa DLC 3.0 do PES 2019, galera, foi que tivemos sim alguns jogadores licenciados do Brasileirão. Jogadores do time do Bahia, Atlético Paranaense e América Mineiro foram licenciados. Também tivemos alguns elencos atualizados e pequenas mudanças de overall de alguns jogadores, tanto do Brasileirão como de outros clubes pelo mundo. Bom, galera, ainda não temos uma lista oficial da Konami de jogadores que tiveram mudanças de valorização, ou seja, mudanças de overalls. Por isso sim, eu só estou mostrando para vocês alguns jogadores que teve sim a sua alteração. Foram poucos jogadores, galera, mas tivemos sim alterações, mas a maior mudança vem sim na DLC 4.0 que sairá sim no mês de fevereiro para todos nós. Por exemplo, tivemos o Modric que subiu de 89 para 91, que sim, é o jogador que recebeu a bola de ouro nesses últimos dias, coisas que podemos discutir se foi merecido ou não, mas não é o assunto do vídeo. Ele sim teve uma valorização de 2 pontos para mais. E bom, galera, também tivemos algumas novas faces presentes no jogo. Como podem ver, galera, são 42 faces. Aí ainda tem sim a inclusão de faces lendárias e de alguns jogadores que tinham perdido a licença e voltaram sim ao jogo com suas faces licenciadas, dando um pouco mais de 50 faces, galera. Vocês estão vendo aí na tela a lista completa de todos os jogadores que receberam as suas novas faces. Ou seja, completando apenas 4 jogadores brasileiros, entre eles, como eu já tinha anunciado para vocês, Rodrigo dos Santos, também recebemos a face do René do Flamengo, Dedé do Cruzeiro e também o Jeromel do Grêmio. E também, galera, tivemos a face de Hernan Barcos do Cruzeiro, uma face que, eu não sei se já tinha presente, mas é uma face que ficou muito bacana sim, foi bem corrigida. E o Cruzeiro se receberam duas faces presentes no jogo, a de Dedé e a de Hernan Barcos, que não é brasileiro, mas sim, atua sim pelo brasileirão. E também muitos jogadores, galera, retornaram ao jogo. Outros tiveram as novas faces, que é o caso do Jeromel, e outros também tiveram apenas mudança no visual. Além das novas faces dos meses atualizadas no jogo, nessa DLC 3.0, que é o que eu já tinha anunciado para vocês, que teremos de 50 a 60 novas faces incluídas. Novas faces mesmo, tivemos apenas 42. Vamos falar um pouquinho agora, galera, sobre o patch corretivo, sobre a jogabilidade e suas correções. Bom, galera, ao jogar algumas partidas já foram percebidas algumas mudanças importantes. E sim, galera, eu vou falar para vocês algumas dessas coisas que foram perceptíveis, não só por mim, mas como alguns inscritos e alguns blogs também que eu estou pegando essas informações, galera. Que eu inclusive vou estar deixando a matéria completa aqui na descrição. Eu colhi diversas opiniões, para não trazer um vídeo só com a minha opinião crua aqui para vocês. Então eu vou falar para vocês o que foi perceptível de que teve melhora nessa jogabilidade. Bom, galera, foram perceptíveis mudanças na física de colisão, e também está bem melhor agora. E também melhoras nas saídas dos goleiros, que foi sim bem corrigida. Agora sim, eles saem de forma mais segura e menos aleatória. Jogos também em movimentos está mais fluido. E o que dá a impressão sim, galera, é que o jogo sim ficou bem mais rápido, e dá às vezes melhoras na inteligência artificial do jogo. Que foi um ponto que já foi bem mexido na DLC 2.0. Também tivemos algumas mudanças na DLC 3.0. Outra mudança que tivemos, galera, foi em alguns modos de jogo. Um exemplo, galera, é que os jogos da Champions League só corriam de dia. Agora sim, está tudo ajustado. O lado negativo fica que continua impossível iniciar uma Master League com a Liga Tailandesa. Como eu já noticei pra vocês, galera, a Tailândia fica um país presente no continente asiático. E eles só tem a opção de incluir dois países presentes nesse continente. Que eles já optaram por manter a Liga Chinesa e a FC Champions League. Então, a Liga Tailandesa ainda se torna impossível por iniciar uma Master League com alguma equipe presente nessa Liga. Vamos falar sobre a campanha que foi disponibilizada no MyClub, galera. Porque sim, a Konami também atualizou a campanha do MyClub. E agora sim que é a hora essencial de reforçar de verdade o seu elenco no MyClub. Porque tivemos um empresário oficial dos jogadores do Schalke 04. Também o P-Selection do São Paulo e o Denilson também. E também Speedstar, que são jogadores de velocidade. Então, caso você precise, sim, tirar algum jogador de velocidade pra sua equipe. Temos opções muito boas pra você, galera. Como Sterling, Gerrott Bale, Mané, Bellerin e também o Mbappé. Cinco jogadores muito velozes que vocês também podem estar tirando no MyClub e no empresário especial Speedstars. E também tivemos alguns jogadores recebendo a valorização. Entre eles, tivemos RobaMeyang, Pique, Kielin e entre muitos outros jogadores. Que não vale a pena ser muitos destacados. E bom, galera, o conteúdo parou por aí. Eu citei pra vocês tudo que chegou junto a essa atualização. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Eu falei exatamente tudo que veio presente nela. Eu só não dei um pouco mais ênfase para alguns assuntos que eu já tinha destacado em alguns vídeos passados. Por isso que eu achei que não valeria a pena. Porque quem acompanha o canal já está ligado de todas essas informações. Então caso você esteja chegando nesse primeiro vídeo, seja muito bem-vindo ao canal e faça já a sua inscrição. Porque assim que eu já tiver informações sobre a DLC 4.0 que sairá no mês de fevereiro pra todos nós, fiquem cientes que eu já estarei sim trazendo vídeos pra vocês. Então se inscreve no canal caso você queira saber de tudo do Mundo Pass. Também esquece de deixar o seu like aqui no vídeo, galera. Eu vou ficando por aqui. Não esqueça de se inscrever no canal pra não perder os próximos vídeos. Até a próxima. E falou! Transcrição e Legendas por Quintal